que o câncer conseguiu entrar em todas as áreas do Brasil, todos. Ele se atrofiou, se alocou em cada órgão do Brasil e escape não existe mais. Humano acho que não existe, a não ser que tenha uma intervenção divina para que a gente possa ter alguma chance. Mas porque deputados e senadores covardes, na sua maioria, deputados e senadores são covardes. Tudo o que acontece hoje no Brasil só acontece porque eles permitem. Se eles não permitissem que tudo isso acontecesse, não aconteceria. Ninguém me convence do contrário. Eles são o poder legislativo. E cabe eles fazer pressão no Pacheco e ninguém quer que seja para que traga a normalidade do Brasil. Mas não. Eles vão lá pegar aquele microfone e grita e berra e fala. A falácia que nada resulta. Falácia não vai adiantar nada. O papagaio também fala. E ele não consegue resolver nada, né? O negócio é ação. Mobilização e ação. Coisa que eles não fazem. Quando fazem, você vê que gera alguma coisinha, mas logo, logo passa. Logo, logo eles param. Deixa tudo correr novamente. Eu acho que deve ter algum diálogo ali, né? Diálogo cabuloso com os chefões. E aí, volta tudo às normalidades. O que acontece nesses diálogos, conforme os próprios senadores falaram, que receberam ligações e mensagens deles. Não sou eu aqui que estou dizendo isso. Aí, eles recebem as mensagens, ligações, e aí, existe. E tentar trazer o Brasil à normalidade, por algum motivo bem estranho, né? Porque se eu estou decidido a uma coisa, de repente eu recebo uma ligação e mudo de opinião. Alguma coisa séria deve ter sido falado nessa ligação.